O que foi a história do meu novo? I love you, I love you, I love you, I love you! Estava todo mundo hoje, acordei numa disposição, são 9 e 10 da manhã, Lorim parou de gritar, é, então vamos ao que interessa que tá boa a beça, né? O que que vai ser hoje, o que que vai ser hoje, o que que vai ser hoje, o que que vai ser hoje? Ah, um joguinho americano de cupcake, é, vou fazer esse pequenininho porque me pediram um tapete de cupcake, então pra eu fazer um tapetão, primeiro eu fiz um pequenininho, esse pequenininho aqui vai ser o protótipo pra eu fazer um tapetão de cupcake, você quer aprender a fazer esse aqui, que vai ser um joguinho americano, hein? Olha a minha cerejinha, minha cerejinha é um botãozinho, é, então você quer aprender? Quer, 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 quer? Bom dia, paquinheta, dia, boa tarde, paquinheta, tarde, muito boa noite, paquinheta, noite! Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo! Vamos lá, turma, esse aqui, turma, quando eu fiz, eu tinha todos os tecidos direitinho, bonitinho, tá? Do tamanho que precisava, porque era protótipo, né? Eu ia fazer só esse, não ia fazer outro, ah, conclusão, mudei de ideia, vou fazer um outro com a mesma base, só que o que aconteceu? Eu não tenho tecido suficiente pra fazer a mesma base, que seria a basezinha aqui do cupcake, então o que eu fiz? Como isso aqui, essa parte de cima aqui, não vai aparecer, por quê? Porque nós vamos tampá-la, ó, então eu fiz uma emenda aqui com o mesmo tecido que eu botei de forro, tá? Vocês podem fazer com qualquer outro tecido, porque ele não vai aparecer, então eu fiz uma emenda, tá? A parte de trás é o marrom, normalmente, gente, quando você não vai fazer alguma coisa quadrada ou retangular, você vai fazer alguma coisa que saia do quadrado e do retângulo, né? Então, pra você fazer, cortar a parte de trás, corte sempre como se fosse um quadrado, tá? Porque se você cortar certinho aqui, na hora que você montar, vai dar errado. Então, corte sempre como se fosse um quadrado, porque aí você tem margem de erro aqui, tá bom? Então, a parte de trás eu já cortei, trabalho com tecido tricoline, tá, gente? A parte de trás, já cortei. A parte da frente, né, que vai ser essa aqui, já tá aqui tudo certinho, olha só. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa parte e essa parte, que eu já cortei aqui, ó. Já cortei aqui pra poder fazê-la, ó. Tá? Vou deixar isso tudo no meu Face, Ateliê Cláudia Velasco. Só dar uma olhadinha lá, que vocês vão achar essa medida aqui. Que vai ser essaszinhas aqui, com essa medida aqui, ó. Tá dando pra ver aqui, ó? 38, 33 com 34. A partir dessas medidas aqui, você monta o cupcake. Por quê? Você vai fazer dois desse aqui, ó. Um você vai deixar pra fazer o fundo e o outro você vai cortar, tá? Porque aqui já tá o tamanho certinho. Você vai cortar aqui, mais ou menos, tá? Aí você vai cortar no meio e vai fazer essa parte aqui e essa parte aqui. Foi assim que eu fiz. Ó. Eu cortei dois desse aqui. E desses dois, um deles eu fiz essa parte, ó. Tá vendo? Beleza, né? Porque aí já fica do tamanho certinho. Já falei pra vocês, ensina a pescar. Não dou peixe não, hein? Já fez isso, então. O molde tá tudo certo. Já cortei aqui. Ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou desenhar o meu cupcake aqui pra eu saber qual é o meu limite. A gente prende aqui bem direitinho, gente. Ó. Que eu vou marcar onde eu vou cortar. Onde eu vou cortar não, gente. É, deixa ele ser. É onde eu vou cortar. Então, depois que você prendeu... Lado direito virado pra você, tá? Do tecido. Isso, gente. É pra você poder aproveitar também tecido. Porque não tem necessidade de você ficar gastando com fundo um tecido muito bom. Pra ele todo, né? A parte que não vai aparecer... Você pode improvisar. Gente, não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. De tocar o sininho pra ativar as notificações. E se inscrever no meu canal. É só apertar aí do lado aí, ó. Inscrever-se. Se você compartilhar, seu nome aparece pra mim. Se você não compartilhar, só aparece que fez uma... Uma inscrição. Bem, turma, já fiz aqui, né? Já marquei, já cortei o excesso direitinho. Vamos cortar ele aqui, ó. Onde a gente fez a linha. Vamos cortar bem em cima da linha. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. E não deixe de dar o seu like. Ó. Toca o sininho pra ativar as notificações. E você receber tudo o que eu posto. Certo? Pronto. Cortou aqui, gente? Pega a manta. A manta tem que ser maior, tá, gente? Ó. Lado poroso virado pra você. Direito do tecido virado pra você. Agora, nós vamos fixar essa manta aqui. Ferro quente. Nós vamos colar essa manta aqui. Ó. Não é passar, gente. Se passar, não solta a cola. Tem que deixar o ferro pra ele soltar a cola que está na manta. Isso. Agora, gente, como eu já fiz, ó. Trabalhei aqui com papel termocolante. Tô improvisando tudo hoje, porque acabou meu material. Então, pra você não parar de trabalhar, você tem que inventar. Como eu ainda tinha um pedacinho do papel termocolante, eu fiz esse aqui. Esse aqui, eu não tinha. Mas papel termocolante pra colocar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fixar esse com cola. Cola pano. E esse aqui com papel termocolante. Como eu já tenho aqui, ó. A delimitação aqui. Eu já sei que esse aqui vai aqui, ó. Tá? Ó. E esse aqui vem aqui embaixo. Ó. Esse aqui aqui. E esse aqui aqui, ó. Espetáculo, né, gente? Oh, Deus! O inverso desse aqui, ó. Mas ficou um conjuntinho, tá vendo? Só invertir as duas partes aqui de cima. Então, vamos colocar essa parte aqui. Descer aqui um pouquinho. Pra ficar mais ou menos esse cantinho aqui, igual esse aqui. Cola de tecido. Cola de tecido. Cola pano, ó, gente. Tamanho que vai ficar aqui em cima, gente. Tanto faz, tá? Isso aqui não vai aparecer, porque a gente tampa aqui, ó. Então, não tem grandes problemas. O que importa é esse pedaço aqui que vai ficar aparecendo. Então, vai ficar bem preso. Aqui, gente, eu fiz, ó. O quilte caminho de bêbado. Tá vendo? Ó. Quiltezinho caminho de bêbado. Vocês podem quiltar reto se vocês quiserem. É com vocês. E aqui eu coloquei aquele meu pontinho, ó. Vocês podem fazer o ponto caseado aí. O que vocês quiserem. Ou qualquer outro ponto bonito. Tanto faz. Agora, como esse aqui está com papel... Nós temos que tirar esse papel aqui de trás. Dá um piquezinho. Puxa. Ó. Ó. Cuidado pra não cortar o tecido, hein? Quase que eu cortei. Tecido. Tirei. Agora, a gente coloca aqui. Tá prontinho aqui. Vamos passar esse pontinho aqui em cima e esse aqui embaixo. E fazer aqui o quilte caminho de bêbado aqui. Pra depois colocarmos o forro. Então, vou fazer isso e já volto. Quem tiver esse pontinho de zigue-zague aqui e quiser aprender a fazer esse pontinho, eu tenho vídeos aí ensinando a fazer esse pontinho. Como é que eu faço esse pontinho? Nos meus cards aí. Dá uma olhadinha que vocês vão ver. Caminho de bêbado, gente. Não dá pra eu ensinar não, porque eu não tenho prática suficiente pra ensinar pra vocês, não. Mas vocês podem fazer o quilte reto. Sem problema nenhum. Faz aqui, ó, o quilte reto e faz aqui. Ou se vocês quiserem, não precisa, porque só esse ponto aqui já vai segurar a manta. Não precisa fazer se vocês não quiserem. Não tem problema nenhum. Vai ficar assim, ó. Mas não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Já fiz, ó. Passei o pontinho. Fiz o quilte. Olha atrás como é que fica. Tá? Agora, vamos colocar a parte de trás. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Tirar as sarrinhas aqui. Pronto. Direito com direito. Ó. Direito com direito. Vamos fixar bem. Direito com direito do trabalho que você tá fazendo. Por isso que tem que ser grandinho, tá vendo, gente? Pra vocês não ficarem naquela miséria de pano. E acabar costurando fora. Com pano sempre passadinho, sempre esticadinho. Pra também o trabalho não enrugar. Tá? Coloca bastante alfinete. Pro tecido não escorregar. Pro tecido não escorregar. E assim facilitar o seu trabalho. Fica na economia, não, hein, gente? Bom? Agora, o que nós vamos fazer? Com a distância de um pezinho de máquina, nós vamos passar aqui, ó. A costura aqui, ó. Em volta dele todinho. Vamos deixar a abertura daqui, aqui. Então, você começa aqui, vem fazendo com um pezinho de máquina e para aqui. Porque depois nós vamos desvirar isso. Ok? Vou fazer e já volto. Pronto. Agora, o que a gente faz, ó? Dá um corte aqui, um corte aqui. Que é onde a gente vai terminar de cortar. E vamos refilar aqui, ó. Cortando rentinho aqui junto com o seu trabalho, ó. Tá vendo, gente? Porque se o tecido estivesse rente aqui, poderia escapulir na hora que você vai costurar. Assim, não corre o risco do tecido escorregar. Você gasta mais? Gasta. Mas seu trabalho acelera mais. E fica um trabalho limpo. Vocês sabem que porcaria não é o meu lema, né? Fica um trabalho limpo e bonito. Pronto. Cortei. Tá aqui mais um pedacinho aqui. Pra poder dobrar aqui direitinho. Tudo que é redondo, gente, precisa levar uns picotinhos aqui. Pra quê? Pra que na hora que a gente desvire, ele não fique repuxando. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Dá uns picotes. Sem pegar na linha, hein? Em tudo que for redondo. Parte reta não precisa. Tudo que for redondo, você faz esse picotezinho aqui. Aqui embaixo não precisa. Ó. Pronto. Agora, vamos desvirar o trabalho. Turma, nunca enfie tesoura pra desvirar não, tá? Compre esses pauzinhos aqui, ó. Vem de casa de fechadura, essas casas assim, de material. Que esses pauzinhos aqui, é aquele de botar imóvel. Aí vocês podem desvirar sem furar o trabalho de vocês. Porque a tesoura, normalmente, ele fura. Pronto. Feito isso, gente, vocês vão fechar aqui embaixo, dobrando, né? Vamos bater o ferro pra ficar direitinho, igual que ficou esse aqui, ó. Desvirando aqui. E bater o ferro aqui. Depois que você bater o ferro aqui direitinho, ficar tudo bonitinho, você vai passar uma costurinha, ó. Aqui, ó. Tem uma costurinha aqui, ó. Você vai passar uma costurinha que é pra segurar tudo direitinho. Então, eu vou fazer isso e já volto pra mostrar como é que ficou o trabalho pra vocês. Ah! Oi! Curioso? Curioso? Ah! Terminei! 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 Bem, esse foi o que eu mostrei pra vocês. Foi o meu primeiro, não foi? Hein? Então, esse foi o segundo. Olha, que charminho! Um com caldinha de morango e um com caldinha de chocolate. O que vocês acharam? Olha, os botõezinhos. Vocês podem botar aqui, gente, o que vocês quiserem. Podem fazer uma corzinha, qualquer coisa. Tá? Eu, como tinha esses botõezinhos, eu coloquei esses botõezinhos aqui. Ficou um charme, não ficou? Diz que ficou. Não ficou, não? Ah! Assim eu fico triste. Hum! Maguei, hein? Gostaram, né? E tá. Depois eu vou ensaiar fazer um tapetão. Aí eu ensino pra vocês como é que faz o tapetão. Mas a técnica, eu acredito que vai ser a mesma. Só vai dar mais trabalho porque é mais tecido. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!